Muita atividade que o Yohan do YouTube tá passando em via... Ouve o estalo da Ká Cana vem só pra tomar palalá Novinha vem pra tomar ban de whisky Fumando rachixe doidinha pra dar Então ouve o estalo da Ká Cana vem só pra tomar palalá Novinha vem pra tomar ban de whisky Usando balinha doidinha pra dar Brota no setor Brota que você toma rajada Toma que toma rajada Tô com fuzil atravessado Bloque na cinta e granada Mas senta na minha cara Ela quer Tô dentro do quarto quando a mulher Pocatinho no chingue ser o caveirão E a barca mandada já voltou de ré O setuado sabe que a bala voa Muita fé e deu milhões pra minha coroa Tropa da penha é o bonde da chacina Bitch safada sempre tá gozando à toa Vem ser de quinze avenida Brasil Com uma putada puta que pariu Ela é safada e brotou no covil Depois que eu matei um canada se shhh Tenho cinco mil no meu bolso Quinhentas gramas no Uto Mano eu sou chique e escroto Bond da penha é a tropa do moço Bond da penha é a tropa do moço Tô se prendendo com a Glock na cintura E na madruga nós enguiça viatura Canque de galo pega pra nós apertar No dia a dia eu tô lá no seu toar Ouvi o estalo da cá Cana vem só pra tomar palalá Novinha vem pra tomar ban de whisky Fumando rachixe doidinha pra dar Então ouvi o estalo da cá Cana vem só pra tomar palalá Novinha vem pra tomar ban de whisky Usando balinha doidinha pra dar O seu toato vai ficar pegado Só homem de guerra muito preparado Trinta de esteira já tá na ladeira Se vim de brindado vai ficar pegado Trocando tiro nós é respeitado Pelas piranhas nós é bem falado Vivendo a vida de luxo contando dinheiro Fumando vários baseado Sempre com várias piranhas do lado O que elas gostam nós tem arregado Depois do baile elas mama no banco de couro Elas fode no carro importado Olha hoje como eu tenho lucrado Só quero fuder com ela embrasado Nike no peito corte disfarçado De rolezinho de freemonte voado Cheio de ouro bico atravessado Minha tropa só tem jogador caro Nós que tomando essa cena de assalto Meu som tocando não ouvi mais falo Cana vem só pra tomar palalá Novinha vem pra tomar ban de whisky Fumando rachixe doidinha pra dar Então ouve o estalo da cá Cana vem só pra tomar palalá Novinha vem pra tomar ban de whisky Usando balinha doidinha pra dar